E aí pessoal, esse vídeo estarei mostrando sobre a viagem de trem que fiz para Machu Picchu pela empresa Peru Rail. Atualmente existem duas empresas que operam esse trecho entre Cusco até Machu Picchu Pueblo ou Águas Calientes que é o nome da cidade. Elas são Peru Rail e a Inca Rail. A primeira é bem mais antiga e conhecida, enquanto que a segunda, a Inca Rail, é mais nova e moderna. Mas por fim acabei escolhendo a Peru Rail por ter uma disponibilidade maior de horários. E também, dependendo de alguns casos, estava um pouco mais barato do que a Inca Rail. Informo que isso não é sempre, portanto, recomendo pesquisar o preço nas duas empresas. O link ou o site da empresa para cotar os preços estarão na descrição. Os preços geralmente estão em dólares americanos. Estamos agora na estação Wanshaki, em Cusco. Ele fica bem próximo ao centro da cidade. A opção que eu fui na época foi a Bimodal, que é um trecho feito de van entre as cidades de Cusco até Ollantaytambo. E de Ollantaytambo até Machu Picchu seria de trem. E essa é a imagem dentro da van. Era bem limpa. Mas era um pouco apertado, tanto é que tinha apenas um dedo de espaço entre os bancos. Isso para alguém com 1,85m de altura. E no caminho, eles faziam uma pequena pausa lá no meio do Vale Sagrado, que é aqui. Para quem quiser passar no banheiro, fazer compra de produtos peruanos. E o melhor de tudo isso, você tem uma vista fantástica do Vale Sagrado. Então, foi ótimo para tirar boas fotos do local. Informo que essa opção de transporte bimodal, ou seja, de van e trem, que foi oferecido pela Peru Rail, não existe mais. Porque na época, eles fizeram isso meio que temporariamente, até que seja concluída uma reforma nas estações de trem em Cusco. Mas eu informo que a sua concorrente, a Inca Rail, ainda possui essa opção bimodal. E aqui nós estamos em Olanta e Tambo, para entrar no trem. Voltando. Assim como um avião, eles possuem, a empresa de trem, possuem três classes ou categorias. A primeira classe, a intermediária e a econômica. E vou falar mais especificamente da Peru Rail, que foi a empresa que eu escolhi. A primeira classe, ou a mais top, ele muda de nome de acordo com o local ou a estação que pega. Então, geralmente a primeira classe, ele está com o nome de Iran Binham, ou Peru Rail Sacred Valley. Eu não recomendo pegar a primeira classe, ou a versão mais top, porque custa, meu, quase 4 a 5 vezes o preço da econômica. Então, é muito caro. E eu não tenho a imagem deste vagão, mas vocês poderão ver nas fotos ou no site da empresa. Em relação a intermediária, que é chamado de Vista Dome, que é o que eu escolhi no trajeto da ida, que vai aparecer já já. Ele custa, geralmente, de 20 a 30 dólares a mais do que a econômica. E qual que é a diferença? A diferença, sim, é que ele tem uma janela maior, ou seja, possui uma área maior em vidra assada. Então, você permite que tenha uma visibilidade maior da paisagem. Tanto no teto, quanto nas colunas. E outra é que eles servem em bebida, um pequeno sanduíche e frutas da região. E as mesas também eram um pouco maiores, conforme vocês verão logo a seguir. Ó as mesas. Eles são um pouco maiores, tá? Mas, na verdade, eu achei essa categoria, sendo sincero, um pouco mais apertada do que a econômica. Com o qual eu comentarei no vídeo da volta. Aí vocês poderão depois comparar entre os dois vídeos. Quando você for voltar, ou seja, do Machu Picchu até Cusco, eu recomendo você escolher a Expedition, que é a mais econômica. Por quê? Porque não compensa você pagar mais caro por um trecho ou uma paisagem que você já viu. E, assim, a diferença, assim, é bem pequena. Ele também possui teto, ele possui janela no teto, possui também área embidraçada. Então, assim, a diferença é bem pequena. E também tem outra contrapartida, é que a versão mais básica ou a mais barata, você tem que pagar pela bebida ou lanche, que são vendidos nos vagões. Em relação aos preços, eles variam muito de acordo com a demanda e o horário escolhido. Então, pelo que eu pesquisei assim meio por cima, saindo de Cusco até Machu Picchu, a econômica ou a Expedition fica entre 68 dólares. A intermediária ou a Vistadom fica entre 95 a 115 dólares. Que, assim, é caro, não é nada barato, tá? E a mais cara parte, assim, de 480 a 530 dólares. Então, é coisa de louco, é surreal. Então, não vale a pena fazer isso. Se alguém for, assim, na mais cara, meu, meu, prefira guardar esse dinheiro pra poder viajar pra um outro país. Que, realmente, a coisa tá, tá cara. E vocês vão vendo, assim, essa paisagem, né? Vai mudando, assim. Conforme você vai chegando mais na... Em Machu Picchu, a paisagem, ele começa a ficar mais natural. Você vê menos, assim, plantações. Você vê mais, assim, os rios e as montanhas. Então, realmente, valeu a pena fazer essa viagem de trem. E, principalmente, nessa vista, assim, panorâmica. Você consegue ver os 180 graus, assim. Então, eu gostei bastante. Agora, geralmente, quem for fechar em pacote turístico, eles estarão fazendo, praticamente, a opção bimodal. Sendo que, um dos trechos será de van e outro de trem. Os pacotes, eles custam em torno de 220 a 250 dólares. Que é vendido pelas agências. E, neles, estão incluídos o transporte bimodal, né? A entrada para Machu Picchu, hostel, subida de van até o sítio arqueológico. E, dependendo de alguns casos, ele inclui entrada aos termas em águas calientes ou Machu Picchu Pueblo. Se você escolheu montar o seu próprio pacote por sua conta, Fique ciente em saber que... Você tem que saber onde será o seu embarque ou a estação de embarque em Cusco. Por quê? Se for a estação San Pedro, aí não tem problema, porque ele fica a próxima cidade de Cusco. No entanto, se o embarque for na estação Porói, Você terá que ir de táxi até lá, que fica a uns 16 quilômetros do centro de Cusco, Que dá em torno de 30 a 40 minutos de carro. E, se Bobi acha que você vai pagar em torno de 30 a 40 soles de táxi. E, aqui, estamos vendo, assim, o pessoal preparando as mesas para servir o lanche dentro do trem. Voltando. Fique ciente também onde será o seu desembarque, a estação de desembarque, quando você for voltar. Pois ele também muda de acordo com a categoria que você escolheu. Isso eu estou falando, no caso da Peru Rail. E, é lógico, você tem que ver se a estação de desembarque vai ser em Porói, Ou vai ser na estação San Pedro, tá? E isso também muda de acordo com a categoria de vagão que você escolheu. Se é a Vista Dome, ou se é a Expedition, tá? E, conforme eu comentei anteriormente, a paisagem, assim, vai mudando. Conforme você vai se aproximando de Machu Picchu. E o trem, ele vai contornando esse rio, ao lado. E você vê as montanhas, também, ao fundo. Algumas pessoas, para tentar economizar, né? Porque trem é caro. Então, eles fazem todo o trajeto de van, entre Cusco, até a parte mais próxima de Machu Picchu. Que é a hidroelétrica. E só esse trecho leva, em torno de 6 a 7 horas de carro. E, depois, terão que caminhar da hidroelétrica, até Machu Picchu. Que seriam mais 1 hora e meia, a 2 horas de caminhada. Essa opção é bem cansativa. Eu não recomendo muito. Principalmente, em época de chuva. Já que, o caminho, né? Que a van, ele percorre. Assim, é bem estreito. É bem perigoso. E fica bem próximo ao precipício. Então, fique por sua conta e risco. E, essa opção, assim, existem algumas agências que vendem esse pacote, né? Somente van. E fica em torno de 150 dólares, tá? E, é lógico, está incluído o transporte de van, o hostel, entrada para Machu Picchu e a subida da van até o sítio arqueológico, tá? Mas, também, existem outras pessoas que fazem, também, essa opção por conta própria. E, assim, é bem no modo hard, né? Eu não faria isso, porque seria muito estresse do que curtirar a viagem. Então, bom, acho que estamos viajando para você poder curtir e relaxar, né? Se é para ficar estressado ou ficar mais cansado, não sei. Eu não faria essa opção. E, vamos lá. E, logo a seguir, eu vou estar mostrando, mais ou menos, onde fica a hidroelétrica. Ah, e esqueci de comentar, também, que o trecho de trem, ele leva em torno de 3 a 4 horas, saindo de Cusco até Machu Picchu, ou vice-versa, tá? Então, é isso. Saindo, mais ou menos, assim, pela manhã, lá para umas 6 e meia, 7 horas, você vai chegar em torno de 11 a 11 e meia. Então, leva, assim, esse tempo para você chegar. Na volta, também, vai ser 3 a 4 horas, então, eu recomendo você pegar o trem das 3, 3 ou 4 horas da tarde, para você chegar em Cusco, lá para umas 7 ou 8 horas da noite. Se você pegar o trem das 7 da noite, você vai chegar lá para umas 11 ou meia-noite. Então, eu recomendo você pegar o horário da tarde para a volta. É isso. Sobre o retorno com o trem da tarde, estou falando para aqueles que vão passar uma noite em Machu Picchu ou Águas Calientes, tá? Não recomendo vocês fazerem bate-volta, porque vocês não vão conseguir aproveitar quase nada do Machu Picchu. Então, voltando aqui, o lanche, então, eles servem esse suco e esse pequeno sanduíche, mais uma fruta da região. Que achei, assim, um gosto bem estranho, mas foi bem diferente. Então, é isso que a classe intermediária, eles oferecem, tá? Um bebida, lanche e uma área um pouco maior, para você poder visualizar, né? E aqui, nós estamos já próximo a hidroelétrica. Então, para as pessoas que geralmente fazem divã, eles vêm, assim, de Cusco até essa parte aqui, de carro. Então, é bem cansativo. Alguns relatos que eu li, assim, de viagem, falaram que o carro, assim, chacoalhava tanto que chegava a passar mal. Então, bom, essa é uma informação bem interessante. E daqui, da hidroelétrica, eles terão que caminhar até Machu Picchu, andando, assim, andando na linha de trem. Então, olha o perigo. Qualquer coisa, sei lá, vai que você é atropelado pelo trem, né? E aqui, nós estamos na hidroelétrica. É basicamente próximo daqui em que a van te deixa. Mas eu não faria essa opção, porque é bem, assim, cansativo. E tem os seus riscos, tá? Se quiser, eu posso fazer um próximo vídeo, talvez, explicando, assim, cada trecho, as opções de vir até Machu Picchu. Mas, quem quiser, comentem. E eu posso, assim, dar uma explicação, meio assim, por cima, tá? Bom, então, fiquem com o restinho do vídeo. Espero que vocês gostem das informações. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL